Muitas gaúchas de sucesso ultimamente, nos últimos anos, despontando a nível de Brasil até a historiola. E aqui comigo, Fernanda Lima, tudo bem? Tudo bom? Vimos você. De modelo para a televisão a mil, que sucesso! Pois é, né? Tudo assim tão rápido. Eu tô bem feliz, assim, porque pude largar uma profissão, largar mais ou menos, né? Mas poder fazer outra coisa. Como é que foi essa transição? Foi rápida, assim. Eu, na verdade, eu gostaria de fazer alguma coisa na TV há muito tempo. Mas eu tava esperando uma oportunidade. Aí a MTV me deu essa oportunidade e eu agarrei. Mas tem um look geral nela? Tá de somer hoje? Tô de somer. Uma coisa verão, né? Ainda, porque tá tão quente. Mas tu gosta de um look também mais sofisticado? Fizeste um desfile pro Versace no Brasil no ano passado. É, eu gosto. Eu gosto de uma coisa meio maloqueira, mas quando tem que se arrumar, eu me arrumo também. Porque eu adoro moda, né? Projetos paralelos com a televisão, Fernanda? Por enquanto, não. Então, faculdade. Fernanda Lima aqui conferindo o Ricardo Almeida Inverno 2001. Obrigado, Feb. Obrigada. Beijo. Beijo.